Quem tá de energia positiva, coloca a bola no alto, certo? Vamos jogar pra esse sistema, que hoje a gente não vai morrer É o hip-hop, certo? É o rap? Aê! Apagaram a história e eu vim reescrever Saudando tudo que a gente se procura viver É no respeito que vamos sobreviver Entre nós, pro sistema, eu não vou me mover Nos prendem, nos oprimem Pessoal, rimas em a mente firme Pro sistema preto, pratica crime Então se filme, mesmo que as cenas pareçam Filme, filme Aniquilando todas as enigmáticas Insegurança que o sistema nos mantém nas práticas Esse machismo eu não vou praticar Aniquilando todas as enigmáticas Insegurança que o sistema nos mantém nas práticas E esse machismo eu não vou praticar Não vou praticar Feridas abertas Memórias guardadas Foto de infanzas que foram queimadas Crianças, atletas ou advogadas Chega de infanzas perdidas ou aniquiladas 2021 a mesma bala Perdida na quebrada Vó com os trans, masculinos Suicidados pelo Estado A troco de nada É injeta a chacina do jacarezinho Vó com os trans, masculinos Vó com os trans, masculinos